Olá a todos vocês, Shalom Alem, aqui quem fala é Felipe Cunha, novamente mais um estudo agora com o Shema Israel. Estou com um estudo baseado no hebraico bíblico do Shema Israel Devarim 6.4, Deuteronômio 6.4, o Shema Israel. Vou ler em hebraico para vocês verem, está em hebraico Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erhad. Esse Shema Israel, ele é uma oração e é muito importante também eu estar aqui mostrando em Marcos 12.29, onde um escriba perguntou a Yeshua qual é o principal de todos os mandamentos e ele cita o Shema Israel. Ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Para quem não sabe, Senhor aqui é Kyrios, Kyrios, Deus aqui é Teós e aqui Senhor está substituindo o tetragrama que eu estou mostrando a vocês aqui. Por causa, por que isso aconteceu? Foi por causa da Septuaginta. A tradução dos 70. Essa tradução dos 70 que foi feita por 72, na realidade, 72 judeus. Eles, na hora de traduzir, ou na realidade eles deveriam ter transliterado algo que alguns estudos que dizem é uma possibilidade que as primeiras traduções da Septuaginta foi transliterado para o grego o tetragrama. Mas isso ainda há discussões acerca disso. Mas posteriormente, segundo uma tese, esse nome foi substituído por Kyrios e veio para as Bíblias como Senhor. Mas aqui é o nome do Eterno, que vem do verbo raiar, que quer dizer ser, o ser, aquele que existe. Na realidade, esse verbo significa, esse nome significa aquele que existe. E é o testemunho da fé monoteísta. Abraão, pai da fé monoteísta. O povo de Israel, então, é o povo que crer no único Elohim. Então, vamos ao Shema Israel. Aqui é uma tradução que está traduzida. É uma tradução que está traduzida do inglês, tá? E veio para o português. É uma tradução que já é uma tradução. Então, é uma tradução em cima de outra tradução. Vamos analisar no hebraico, tá? Palavra por palavra. O Shema, Shema Israel, aqui é o nome de Strong, vocês podem achar no Strong essa palavra. Significa ouvir, mas com a ideia hebraica, prestar atenção ao que está sendo falado e agir sobre ele. Quando Israel ouve as instruções de Adonai, eles concordam em agir sobre elas. Elas obedecem as suas palavras, né? O povo obedece. Quando Adonai ouve a súplica de Israel em cativeiro, no Egito, ele age sobre elas. Ele resgata Israel. Um hebraico, o uso da palavra um, nesse versículo, é comumente interpretado como significando que é apenas um Deus. No entanto, a partir de uma perspectiva hebraica, a palavra errade, o nome de Strong está ali à vista, pode significar uma unidade dentro de uma unidade. Esse versículo está afirmando que Adonai está em unidade com ele mesmo. Um bom exemplo disso é a coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Uma nuvem e um fogo são opostos. Um fornece a frieza e a máscara e outro calor e luz. No entanto, eles trabalham juntos para preservar as pessoas durante o dia e a noite. É bem interessante essa questão. Amor. Amor, o verbo, a rave, no Strong 157, não é apenas emoção, é uma ação. O contexto dessa palavra no texto indica que devemos amar ao Eterno com todas as nossas ações, não com as nossas emoções. Então, você aprendeu que amor no hebraico não é como nós pensamos aqui no nosso país. Numa mentalidade hebraica, amor não é emoção, é sim ação. Coração hebraico leve, ali está levável. 38, 24, no Strong, em hebraico, é o pensamento da mente, não uma emoção com uma palavra geralmente entendida nas mentes ocidentais. Nessa passagem somos informados como amar ao Eterno, ali está uma possibilidade da tradução, da pronúncia do nome do Eterno, mantendo todos os nossos pensamentos focados nele. Alma. Todas essas palavras que estão sendo citadas aqui estão no Shema Israel. Shema Israel. A palavra hebraica nefsh, ou nefshê, nefsh, 5, 3, 15, é literalmente a totalidade da pessoa, todo o ser dela, todo o corpo dela. Primeiro é nos dito para amar ao Eterno com nossas mentes, agora com todo o nosso corpo. Primeiro mente, depois o corpo. Palavra poder. A palavra hebraica usada aqui, meode, 3966, é uma palavra muito interessante, especialmente na maneira que ele é usado no texto, no contexto. Essa palavra é usada em todo o texto hebraico como um advérbio intensificando um verbo. Normalmente é traduzido como muito, muito ou muito. Essa é uma única vez que essa palavra aparece como substantivo e é melhor traduzido como muita. Essa ideia de amplitude está se expandindo nos dois modos anteriores a amar Adonai. Primeiro com a mente, depois com o corpo e agora com tudo que temos. Veja que é uma sequência. Primeiro começa na mente, depois começa com o corpo e depois é total. Então é como se estivesse cronologicamente em ordem e está em fases, vamos colocar. Em fases. Primeiro começa na mente, depois é o corpo, depois é a totalidade. Isso é muito interessante. Começa primeiro na nossa mente o amor ao eterno, depois vai para o nosso corpo, depois vai para a totalidade. Então quer dizer que é um processo amar o eterno de todo o coração. Esse mandamento é um processo para cumprir essa mitzvah, né? Bem interessante. Agora nós vamos traduzir, né? Na realidade o doutor Jeff já fez uma tradução baseada no hebraico. Agora que examinamos cada palavra nessa passagem, para descobrir seus significados originais na cultura hebraica, vamos traduzi-la com um sabor mais hebraico. Israel, preste muita atenção e responda. Adonai, ali está Yavé, Adonai trabalha em unidade consigo mesmo e você agirá de acordo com o seu amor, Adonai, com os seus pensamentos e mente, com todo o seu corpo e com tudo o que possui. Meode, meode tudo, muito. É bem interessante isso, né? A frase coração e mente e alma, como é traduzido na versão que ele usou, é geralmente interpretada como significando que devemos amar Adonai com três coisas. Mas a realidade é que esta frase é uma forma de poesia que está usando três sinônimos para mostrar que nosso amor pelo eterno, por Adonai, é ser abrangente. Começando com os nossos pensamentos, então nosso corpo e então tudo o que possuemos. É como se fosse uma fase, né? Mente, corpo e depois totalmente, tudo. Bem interessante. Há uma questão bem interessante aqui também nas versões que nós usamos hoje das Bíblias, que o Shema Israel com essas letras aqui, que significa Ed no Strong, quer dizer testemunha, mas não se sabe ao certo quando que foi que apareceu essa forma nos textos hebraicos. E aqui quer dizer testemunha e por isso que esse Shema Israel é o testemunho da fé monoteísta, né? É o testemunho Israel, testemunha que o Eterno é um. Bem interessante o Shema Israel, que o Eterno possa estar abençoando todos vocês. Mas antes de terminar, eu quero falar sobre o que Yeshua falou aqui no versículo 29. Ele fala, ele vai citar justamente o que nós estudamos agora, né? Eu cliquei aqui, mas o que eu quero mostrar é o que Yeshua está falando. Yeshua está dizendo que o Shema Israel é o principal mandamento. Isso está na Brit Radachá, tá? Isso está em Marcos 12, 29. Yeshua cita o Shema Israel como o principal mandamento. Você viu, vocês viram, vocês olharam como que é importante o Shema Israel na sua compreensão. Começa na mente, vai para o corpo e vai para a sua totalidade. É um processo. É um processo servir o Eterno. O Eterno não quer os seus filhos pela metade, mas na sua totalidade. Quem falou com você até agora é o irmão Felipe Cunha. Estive com você até esse momento. Espero que tenham gostado dessa explicação no palio hebraico, que é numa visão mais hebraica, mais arcaica, uma mentalidade hebraica, um entendimento hebraico. Reveja o vídeo, compartilhe esse vídeo, dá um joia, vai nos ajudar muito a compartilhar a palavra do Eterno. Espero que tenham gostado. Eu sou Felipe Cunha. Um abraço a todos e até a próxima. Se você quiser que a gente fale sobre algum... Tem alguma sugestão, algum título, alguma sugestão para fazer algum vídeo, coloca nos comentários abaixo. Será um grande prazer estar compartilhando com vocês a palavra do Eterno. Um abraço a todos. Shalom Leculan.